Gente, vou dar uma dica pra você, uma dica da gastronomia italiana. Você é apaixonado por gastronomia italiana? Eu amo, eu amo a gastronomia italiana. Um lugar certo, com requinte, um lugar agradável, uma equipe nota 10 e um material. O material que eles usam pra produção dos alimentos, dos pratos, é de altíssima qualidade. Eu recomendo Gato Afamato aqui em Piracicaba. É uma dica especialmente pra você que preza por qualidade, requinte e bom gosto. Tudo isso em um lugar muito aconchegante. Gato Afamato é uma verdadeira italiana delicadez, especializada nas mais tradicionais delícias da gastronomia italiana. Como antipastos, massas caseiras, nhoque artesanal de três batatas ao pomodoro, risotos incríveis, tiramisu, que delícia. Paracotas, bolo de nozes e tâmaras. Canones italianos originais. E para melhor atendê-lo, faça sua reserva pelo WhatsApp ou telefone fixo que tá na tela. Eu vou falar os dois, tá? O WhatsApp é o 982-4201-45. O telefone WhatsApp e também o telefone fixo pra você entrar em contato, viu? Agora, com horários especiais no jantar. Terça-feira, das 18h30, às 22h. Quarta-feira e sábado, das 18h30, às 23h. Almoço, sábado e domingo, das 11h às 15h. Rua Campos Salles, 408. Entre as ruas Tiradentes e Rosário, no centro de Piracicaba. Peça também por delivery, pelo WhatsApp 982-4201-45. Gato Afamato, uma delícia gastronômica, uma delícia italiana no coração de Piracicaba. Gato Afamato.